E aí gente, tudo beleza? Tudo certinho? Que bom! Graças a Deus! Sempre, sempre mesmo! Ah, nem vou falar que eu tô sumido porque vocês já sabem que isso não é novidade pra ninguém, né? Mas eu vou dar um city tour aqui, mostrar pra vocês aí. Hoje é nove de fevereiro hoje, é quarta-feira, pelo menos isso eu sei. Eu tô goiabinha, tô largando o pau aqui no criador. Graças a Deus já tô quase conseguindo finalizar, né? Vocês vão ver aí. Ainda tem mais alguns casais aí que estão com filhotes espalhados. Vou mostrar as voadeiras pra voadeira, não. As gaiolas que eu emendei e transformei em voadeira pra ver como dá super certo e economiza aí no bolso. Quem quiser seguir a ideia, segue. Mandar um abraço pro meu amigo Leandro, CK013 aqui do Clube de Santos. Eu fiz uma brincadeira, mas eu nem me percebi. Ele é Santista dos Bons e me lembrou que eu fiz o vídeo que o raio não cai duas, três vezes no mesmo lugar, né? Onde ele me ligou, a gente tava falando. Falou, pô, tu vai mudar o nome do teu criador. Não vai ser criador Santista, vai ser criador Vila Belmiro. Vila Belmiro tá três, quatro quadras aqui nessa direção. Pô, por quê? Por que criador Vila Belmiro? Pô, tu não falou aí que um raio não cai duas, três, quatro vezes no mesmo lugar? É a mesma coisa lá na vila. Pelé, Robinho, Neymar e assim vai. Eu falei, cara, eu vou brincar com isso aí porque eu não fiz de sacanagem. Eu fiz de emoção de ver a qualidade dos bichos que nasceram em sequência. Eu não ia fazer vídeo, essa aqui é a grande realidade. Ganhei um tempinho, agora são cinco e trinta e oito. A mãe lá desses bichos bons tá lá com dois bichão que saiu do ninho. Eu tava indo embora. Quando eu vi isso, a fêmea já começando a rodar o ninho de novo. Ah, peraí, peraí. Vamos aproveitar que a sapra é boa, né? Tirei o ninho sujo, botei o ninho limpo. Falei, ela vai acabar com os filhotes. Meti muita juta e vamos ver se dá certo. Porque já deu tantas vezes certo e eu vou perder essa oportunidade. Não vou não, senhor. Lembrando do último vídeo, acho que foi, o pessoal tava perguntando da farinhada que eu falei, que eu dei a receita. E o pessoal estava perguntando como é que era a dosagem. Pra mim não teve dosagem, gente. Eu peguei os quatro produtos e misturei de maneira igual. Então imagina que um quilo pra um quilo de farinhada são quatro produtos, 250 gramas de cada produto. Farinha de rosca, farinha de mandioca crua. Crua, teve gente que perguntou se era torrada. Eu uso crua e um pouquinho mais grossa. Não a fina, porque tem fina, média, grossa e tal. O farelo de milho, né? O flocão de milho, que não é o fubá, que é muito fino. E o trigo pra quilo. Detalhe, tudo seco. Isso é uma farinhada seca. Você coloca água, pensando, vai virar uma massa de pão, vai virar um bololô e você vai perder. Então aquilo ali é pra servir seco. Um amigo aí me deu um toque, que às vezes o pessoal tá pensando, pô, mas eu vou colocar o, não é milharina, o flocão de milho pros vermelhos? Não vai dar problema? Vai. Existe a farinha de milho branco. Só que pelo menos pra cá, em Santos região, é super difícil. Eu procuro, procuro e não acho a farinha de milho branco. Aí um amigo aí no canal, meu muito obrigado. Ó, tem um lugar, não vou ganhar, como é que é, Jabá pra falar o nome. Lá na Nossa Senhora de Fátima e tal, não sei o que. Porque lá tem, eu falei, caramba, pior que é mesmo. Vende muita coisa lá de feijão, essas coisas todas, né? Então, obrigado pela dica. Vou lá pegar a farinha de milho branco pra dar principalmente pros vermelhos, que não vai pigmentar. Se eu pegar o milho e dar pros vermelhos, pode sim dar um probleminha em quem estiver pensando em competição. Se não estiver pensando em competição, simplesmente em baratear. E obrigado aí também, muita gente veio no meu particular agradecendo. Falou que os bichos caíram matando. Valeu, valeu, tinha mais uma coisa. Ah, é, o pessoal falou, posso colocar o arroz branco junto? Eu não coloco, por quê? Porque o arroz normalmente, é, que eu uso, é quando eu acabei de fazê-lo, ele vai tá quente, ele vai tá úmido. Então, com essa quantidade de água, quando você colocar as farinhas, além de retirar a umidade do arroz e ele vai endurecer mais rápido, a farinha também vai virar um bololô e não vai dar certo, os bichos não vão gostar. E o outro amigo também perguntou se podia dar arroz pros canários vermelhos. Sem problema nenhum, eu dou, né? Eu dou sim, e o arroz branco não tem pigmento, né? A ideia qual é? Arroz é carboidrato, carboidrato no organismo se transforma em açúcar, açúcar vai se transformar em gordura, então vai dar saciedade, vai dar energia pras aves, beleza? A ideia foi essa. Ai, teve mais gente aqui, eu não tô usando papelzinho, tô usando só a cabeça aí, que o pessoal vai, vai dando um feedback, vai perguntando mais algumas coisas, mas conforme for. Se eu for lembrando no meio do caminho, não tem problema, eu acabo, é, falando pra vocês. Vamos mostrar, caralho, o que vocês querem ver? E aí, se eu lembrar, eu falo aí atrás da, das câmeras. Olha lá, gente, o que eu falei. Uma gaiola, né? A segunda gaiola, e aí finalizou a divisão em três gaiolas, tá vendo? É, como vocês podem ver, como eu falei, pro meu trato, no atual momento, eu tô dando semente, que é pra poder recuperar as aves, que eu sei que elas comem, ó, troquei o papel hoje, parece? Olha a bagunça que fizeram, mas eu também não tô preocupado com a bagunça, eu tô preocupado que os bichos comam, e eles comem. Ó, eu não dei, isso aqui é de ontem, a cumbuquinha é de ontem, da farinhada, pra vocês verem que não sobra nada. Como foi um teste, hoje eu troquei a água. Então, eu já coloquei uma bisnaga, pra ver como vai ser o comportamento, e lá na outra ponta, eu coloquei um meia-lua de água. Por que que eu fiz isso? Primeiro, como eu sei que vai haver alguma briga, por território, nesse início, eu sei que lá, as aves, quando eu coloco água fresca, vão pensar em tomar banho. Então, dois motivos, eu quero saber quanto tempo, se vai durar dois dias, porque eu vou trocar dia sim e dia não a água. Então, eu troquei hoje, eu quero saber se ainda suporta amanhã. Se tiver algum problema de briga pela distância, tem um plano B, pra um canário mais aquado poder vir tomar água, ou tomar banho aqui. Caso eu verifique que esteja tudo bem, o pessoal esteja se dando super bem, aí, eu tiro esse daqui. E fico de olho se só com esse bebedouro seja o suficiente pro tempo que eu quero que fique aí com água, tá? Então, esse seria o meu macete. Em todos, tá vendo? Aqui eu distribuí a primeira linha lá de cima. Aqui ainda não deu, porque tá com filhote. Mas é fêmeas, machos, fêmeas e machos. Ali também ainda tem três casais com filhote. E aqui em cima também tem três casais com filhote. E aqui ainda ficou mais um casal com filhote de vermelho mosaico. Então, eu não quis mexer, eu quis deixá-los aí sossegados. Aqui, nesse painel aqui, como são cinco, eu trabalhei com três. Lá são tudo macho. E aqui com duas, tudo fêmea. Menos essa aqui que é filhote, que eu ainda tenho que preparar a voadeira pra eles irem lá pra dentro. Aqui, ó, já pode ver as duas de cima, de lá. Eu já tirei as aves. Só tô com essas três aqui pra manusear. Lá quem viu todo aquele painel, ali são filhotes também. Com a mãe ainda, né? Que beleza esse bicho. Eu não me canso, realmente não me canso de elogiar, porque o bicho é muito bom. Lógico que não é a mãe dele, né, gente? Foi de ama seca que cuidou desse bicho aqui pra mim. Então, eu tô bem satisfeito. Então, esse paredão aqui que eu utilizaria de amas. Quem acompanha, não gostei, não deu certo, pelo menos o que eu fiz de ama. Eu praticamente tive muito problema. Não aproveitei muitos, tá? As fêmeas não aprontaram. Foi uma bagunça. Não foi aquilo que eu pensei simplesmente de colocar ovo. E elas, por estarem deitadas, já iam dar tudo certo. Não, não deu tudo certo, não. Aqui também são quatro que eu quecimei, só o lado de lá de cima que já tá vazio. Então, eu só preciso dar destino pra esse miolo aqui e esse pedaço aqui. Essa outra ilha aqui, porque lá e lá já tá tudo pronto. É desse jeito que vai ficar. Então, aí vai facilitar bastante pra mim a troca de água, a troca de papel. Hoje já começou a sobrar bastante tempo pra mim. Eu troquei todo o papel hoje. Troquei o alpiste, troquei a água. Lavei ninho, lavei as cumbucas, até consegui cuidar da piscina. A piscina, tô todo orgulhoso de mim mesmo. A piscina tá linda, maravilhosa. Só falta eu dar um tibum e eu cair lá pra dentro. Olha aí, gente. Olha lá. 17,48. Aqui, a filhotada. Fiquei muito feliz, eu tô muito satisfeito. Tô chegando aos 450 filhotes. Era exatamente o que eu queria. Foi com muito esforço. Não foi fácil, não foi fácil mesmo. Mas eu cheguei no meu objetivo finalmente e fui lá dentro agora há pouco também cuidar de uns bichos. E acabei vendo uns bichos que realmente são extraordinários, são fora do comum, do normal. Então, a decisão realmente de ter diminuído a quantidade de casais e ter apostado na qualidade dos bichos, pelo menos nessa parte aí, realmente eu fui vencedor, eu ganhei. Então, vamos lá. Valeu, gente. Grande abraço, um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.